Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer. Está alcançado em Toro de Ouro. Vai, Torinho. Bom, vem para as bolsas. Lá nos Estados Unidos, o Dow Jones está caindo 0,2%, 0,25%. A S&P, o índice um pouco maior, está caindo 0,2%. A Nasdaq está caindo 0,17%, 0,2%. A Europa está caindo 0,1% só. Mas esse sentimento de cautela não é muito forte, não. O DXY, que é o índice do dólar, é um bom indicador de aversão a risco ou apetite por risco. Estava subindo um pouquinho, mostrando uma leve aversão. E já caiu, já está no 0 a 0, mostrando que o apetite é risco. Pode voltar. Esse sentimento de cautela também reflete o início da temporada de balanço do primeiro trimestre de 2021, lá nos Estados Unidos. Essa semana começam a sair os resultados das empresas. Vai sair J.P. Morgan e Goldman Sachs, por exemplo, entre os bancos. E também essa cautela reflete um pouco a escalada do coronavírus lá na Índia, no Brasil e na Europa, tá, gente? Bom, o petróleo que estava subindo um pouquinho essa manhã, na expectativa da alta, da reabertura da economia, dos Estados Unidos, que possa trazer um aumento na demanda. O petróleo está subindo 0,5%. O Brent, que é a referência para a Petrobras, é o nosso principal. E as bitcoins estão subindo, bateram um toro de ouro. Nesse final de semana, tocaram 61 mil dólares e agora saem das suas máximas também. Está subindo, está com 60 mil e 100 dólares, tá? Mas é a semana que vai ter o IPO da Coinbase, que é a principal, a maior corretora americana de criptoativos, tá? O Ethereum também sobe 0,2. A Bitcoin sobe 0,7. O Ethereum sobe 0,2. 0,3, tá? Se você quiser saber mais informações sobre o preço de bitcoins e etéreos, vá até a Bitpreço, tá? É a plataforma brasileira para criptomoedas. E a Funilou a corrida para substituir a chancelera Angela Merkel na Alemanha. A Funilou para dois candidatos, tá? E também a notícia mais importante do dia é que a Pfizer pediu autorização lá nos Estados Unidos para começar a vacinar os jovens, os adolescentes por lá. Pediu autorização para a equivalente à Anvisa americana. É, e por aqui, olho na CPI do Covid. E na agenda não tem nada de mais, não. Vai sair só o IPC, dados da inflação brasileira, tá bom? É, eu sou o Pablo, bons negócios. Vai, Turinho, força hoje, Turinho. Força, Toro. Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.